Veja nesta edição, a ação de limpeza da Praça da República ajuda a ressocialização de detentos. Reunião discute transporte na ilha de Cotijuba, em Belém. Uma conversa com o secretário de saúde do Pará sobre a distribuição dos médicos no Estado. Programação Marcos, 363 anos da Santa Casa de Misericórdia do Pará. E ao vivo os detalhes da pesquisa do Diese, que faz um retrato sobre a população jovem no Estado do Pará. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 25 de fevereiro, já está no ar. Iniciamos a edição de hoje falando sobre ressocialização de detentos que acontece em Belém por meio de serviços à comunidade. A Praça da República, uma das mais frequentadas da capital paraense, nos dias de domingo, foi escolhida para receber um grupo de presos que realizaram ações de limpeza. A reportagem é de Larissa Cristina e Alexandre Lobato. A revitalização veio das mãos de pessoas especiais. São detentos que querem voltar ao convívio social. Seu Fernando capinou com orgulho o canteiro da praça. Para nós é uma felicidade muito grande poder se reentregar à sociedade, poder estar aqui participando daquilo que a gente não era para fazer antes, a gente não fiz. E poder ter essa nova chance para mim, eu falo para mim e para os meus amigos, eu abracei essa causa de coração, porque para mim é uma luz no fundo do túnel isso. Os detentos fazem parte do projeto Conquistando a Liberdade do Sistema Penitenciário Paraense, que incentiva a ressocialização através de serviços à comunidade. As ações têm o foco ambiental. Quando o preso está cuidando da cidade, ele está tendo uma oportunidade de mostrar que ele é útil. Então, você se sentir inútil é uma das piores coisas da vida. Então, o preso lá no cárcere, dentro do sistema penitenciário, ele se sente inútil. Então, agora você passa a ele essa mensagem. Ele que vai cuidar do patrimônio público, ele que vai zelar, ele que vai mostrar que as pessoas devem preservar o Belém. Se gosta de Belém, você gosta de Belém? Então, cuida de Belém. Cerca de 180 detentos participam da ação. E a ideia é que em cada mês, eles percorram uma praça de Belém. Neste domingo, o projeto ganhou a parceria da Prefeitura de Belém. Nós estamos tendo aí essa iniciativa de trazer os presos para trabalharem na nossa cidade, aqui nas nossas praças. Puxa, imediatamente a Prefeitura disponibilizou todos os meios. Estamos aqui com toda a parceria possível, nossa equipe, com máquinas, para que a gente possa fortalecer esses vínculos e essa parceria. Nós vamos em uma fase, primeiro, de intensificação da coleta de lixo e da coleta de entulhos. Nós estamos aí com 250 máquinas, com 3 mil homens, só na coleta de entulhos, fazendo esse mutirão. Mas a gente tem que ir para a educação ambiental. É impossível imaginar que só a Prefeitura trabalhando. Até porque a gente tem prova de que a gente acaba de tirar entulho de um canal, de uma rua, de repente, três dias depois já está tudo cheio. Ou seja, as pessoas têm que se conscientizar. Além dos serviços de limpeza, a população recebeu orientações sobre preservação ambiental. Eu acho que não porque a gente está naquele lugar lá dentro, né, que a gente está com o prefeito na mão. Eu acho que a pessoa ouve, sim, um pouco, né, porque a gente também é mal vista, assim, acho que muitas pessoas não vão escutar, vão dizer, ah, são presas, a gente vai escutar por quê, vai seguir por quê, né, mas eu acho que, sim, limpe, escute, se não quiser que leia, mas, né, eu chegue em casa, passe para os seus avós, filhos, né. E agora vamos falar de segurança na BR-316. A fiscalização eletrônica e a trafegabilidade da rodovia foram temas de um debate convocado pelo Ministério Público Federal nesta manhã em Belém. O encontro foi proposto pelo procurador da República, Alain Mansur, no auditório da sede do MPF. O objetivo do evento foi discutir assuntos como o número de acidentes, fluxo de trânsito, instalação de radares, lombadas eletrônicas e faixa de pedestres. O DENIT apresentou o trecho urbano da BR-316, que vai do quilômetro zero ao 10 e é considerado um dos mais perigosos do país. Os detalhes dessa reunião você acompanha na edição de amanhã do Nazaré Notícias. O Diese do Pará fez uma pesquisa sobre a juventude que ajudará a Arquidiocese de Belém a formular ações voltadas à campanha da fraternidade deste ano. Quem tem mais informações ao vivo sobre o estudo é a repórter Caroline Guimarães. Carol. É isso mesmo, Marcos. E para falar melhor sobre os dados dessa pesquisa, eu estou aqui com o Everson Costa, que é técnico do Diese no Estado do Pará. Everson, muito obrigada por conversar conosco. Essa pesquisa, na verdade, ela faz parte da agenda do Diese, mas ela foi antecipada por conta da campanha da fraternidade. Não é isso, Everson? Exatamente. Que dados que ela traz sobre a juventude no Estado do Pará? Na realidade, a gente tentou traçar o perfil da juventude no Estado, primeiro olhando um pouco quanto é o quantitativo desses jovens. E a partir dessa quantidade de jovens identificados, então, quantos são os ocupados, aonde eles estão, se estão na área urbana, na área rural, qual a sua principal ocupação e também fazendo um pouco do cruzamento com a questão da renda, que também preocupa, é um dado muito interessante. Então, a ideia, justamente, desses cruzamentos, é tentar traçar minimamente o perfil da ocupação da juventude no Estado do Pará e, por oportunidade, também, colaborar com a questão da campanha da fraternidade, onde o mercado de trabalho, certamente, é um modo também a ser discutido. O mercado de trabalho é preocupante, né? A pesquisa aponta mais de 2 milhões e 200 jovens no Estado do Pará e metade dessa população apenas que está ocupada. É verdade. A gente tem um universo, segundo os dados mais recentes, disponibilizado de 2 milhões e 200 mil jovens de 15 a 29 anos. É importante sinalizar que esse corte de 15 a 29 anos de idade, ele está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, está previsto na Conferência Nacional de Juventude e faz um paralelo com todas as políticas que você tem de juventude. Desses 2 milhões e 200 mil que é a população, você tem pouco mais de 1 milhão e 200 mil pessoas ocupadas, ou seja, você tem mais de 1 milhão ainda que estão sem ocupação. Mas aí, dentro da população ocupada, também existe um outro alarmante, não é, Elas? Com certeza. Infelizmente, dentro dessa população ocupada, se você for traçar o perfil das atividades onde elas se encontram, você vai verificar que de 1 milhão e 200, apenas 700 mil estão empregados. Aí você tem alguém que está no trabalho doméstico, você tem alguns na construção para o próprio consumo e você vai derivando. Só que desses 700 mil que estão na condição de empregados, nem metade deles tem a sua carteira de trabalho assinada. Aí o universo é em torno de 310 mil pessoas. Agora, o fato de não ter a carteira assinada atrás, que preocupação? Olha, você tem uma série de percalços, infelizmente, porque você está fora de toda uma cobertura social colocada, hoje, à luz da legislação trabalhista. Primeiro que você, sem a carteira de trabalho assinada, você não tem a previdência social, você não tem o auxílio de saúde, você não tem o benefício, o quando, de uma gravidade no acidente. Sem contar que você fora também desse período, você está fora de uma política maior, para que lá na frente, esse jovem, ele vá precisar, inclusive, da sua aposentadoria. Então, a não assinatura de carteira, ela contribui negativamente para esse contexto. Agora, um milhão de jovens, ainda assim, não possuem carteira assinada, não possuem nenhum tipo de ocupação, né? Esse dado, ele é importante para quê? Tanto para a Arquidiocese de Belém, que a gente está com a campanha da fraternidade no Brasil, mas também para a sociedade, para o governo. É, ele é muito importante para sinalizar uma série de viés. Por exemplo, ainda dentro desse universo de ocupados, ainda aqueles que têm a sua carteira de trabalho assinada, aqueles que têm uma ocupação direta ou indireta, o rendimento dessas pessoas é muito baixo. Não chega a um salário mínimo. É o pior rendimento médio da região norte. Então, a ideia de você trabalhar esses dados é para fomentar os gestores de políticas públicas para a juventude. O nosso jovem que está aí colocado, ele quer oportunidades. Então, a ideia é traçar esse mapa para mostrar de que forma a gente pode ajudar essas pessoas, aonde elas estão, o que elas estão fazendo, qual o rendimento delas. Então, a ideia é colaborar com o estudo. Agora, Everson, ainda dentro dessa população, 70% dos jovens estão nos centros urbanos. Isso também é preocupante? Isso também é preocupante, porque quando você sai da área rural, você tem alguns pontos negativos que o jovem enfrenta. Agora, quando você vem para a urbana, a exposição às mazelas sociais colocadas são muito fortes. Dependente da ocupação que você possa ter, ela pode te trazer riscos variáveis, inclusive a saúde desse jovem. E se esse jovem não estiver ocupado, ele está sujeito a uma série de situações negativas e até mesmo a criminalidade. A gente não quer dizer que o desempregado, por exemplo, ele é um marginal ou ele caminha para a marginalidade. Mas, certamente, sem uma ocupação devida, sem uma oportunidade oferecida, infelizmente... Mais propenso, né? Mais propenso a você, infelizmente, partir para o outro lado. Então, a questão do trabalho, ela não é só para dar uma ocupação ao jovem, né? Mas é com toda uma vida social, toda uma rotina. Certamente. O trabalho não é encarado pelo trabalho por si só, né? O trabalho engradece o homem desde o seu início. Você precisa de um trabalho para fortificar a sua família, você precisa de um trabalho para ter a sua identificação ao longo da sua vida. Mesmo que você seja um sapateiro, até mesmo um grande advogado, a ocupação é de extrema importância para a formação do caráter do ser humano. Então, a oportunidade colada à questão do mercado de trabalho, ela vai, certamente, dar um outro perfil, e um outro olhar para a nossa juventude, que cada vez mais carece de oportunidades. Obrigada, Everson. E nós voltamos, Marcos, no próximo bloco, também com mais informações sobre essa pesquisa tão importante sobre a juventude paraense. É com você. Mais de 96 mil eleitores no Pará podem ter o título eleitoral cancelado por não terem votado ou justificado a ausência nas últimas três eleições. O prazo para regularização nos cartórios eleitorais começou hoje e segue até o dia 25 de abril. A não regularização implica em cancelamento automático do título de eleitor, que será feito de 10 a 12 de maio. O Tribunal Superior Eleitoral não vai enviar qualquer notificação aos eleitores em débito com a Justiça Eleitoral. A ilha de Cotijuba, na região metropolitana de Belém, é uma das opções de lazer de muitos turistas. Um lugar calmo, mas que apresenta problemas de infraestrutura e social. A reunião solicitada pela Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém trouxe à tona muitos debates. A população que reside na ilha de Cotijuba apresentou os principais problemas vividos pela comunidade no que concerne a saúde, educação e transporte. E a porta da universidade continua aberta, mas está sempre aberta para essas decisões conscientes, essas decisões que não são políticas, porque o povo merece ser respeitado e eu acho que o gestor de nós tem que fazer isso. Durante os debates foram solicitados transporte escolar, ambulâncias, melhoria na qualidade dos barcos que realizam a travessia Icuaraci-Cotijuba e dos meios de transporte utilizados dentro da própria ilha. Uma das principais queixas é o uso das motos. O trânsito não é adequado, pelo fato de a gente não ter uma rua adequada. Até tentamos melhorar na gestão passada, só que hoje com muita chuva também já se encontra os buracos. Não temos sinalização, é muito pouca. Então com isso existem vários acidentes, não tem questão de lombadas, já foi construída através da prefeitura porque o fluxo e velocidade era muito grande. O mototaxi inclusive é um compromisso do prefeito de regularizar isso aqui. A proposta é regulamentar o serviço de mototaxi nas ilhas dentro daquilo que seja ambientalmente viável também, não é só o lado técnico ou de transporte, mas a gente convive numa ilha, tem que ter um valor, tem que ter um número de concessões que tem que ser estabelecido através de um estudo que a gente já convidou o segmento para estar na MUBI, para conversar com a gente, para a gente levantar a demanda de mototaxi para poder a gente determinar isso tecnicamente falando. Com relação à travessia, a proposta é construir um terminal, rampas adequadas para atender os idosos que compõem a maioria da população da ilha de Cotijuba e melhorar a fiscalização dos barcos. Foi concebido a participação da própria população da época, envolvendo ali o que tem hoje o trapiche, só que de uma maneira estruturada, porque aí é um terminal, você vai ter um acesso adequado, vai ter espaços separados, segregados, passageiros e carga, você vai ter bicicletários, você vai ter uma rampa mais adequada, inclusive com maior acessibilidade, com pessoas que têm problemas, deficiências, então realmente um terminal. Dentro do planejamento de transporte para Cotijuba, deve ser inserido também o uso dos cavalos, animais utilizados para a locomoção das pessoas dentro da ilha. Para isso, será firmada uma parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia para os cuidados com esses animais. O índice de maus-trato em Cotijuba melhorou muito, porque houve a conscientização, porque o projeto carroceiro, além de cuidar, de tratar dos animais, de buscar o bem-estar e a dignidade dos animais, nós também treinamos os carroceiros para que eles cuidem melhor dos seus animais, porque a gente tem que levar em conta que esses animais são responsáveis, às vezes, pela própria renda familiar do carroceiro. A travessia para Cotijuba conta com 27 barqueiros, mas apenas um barco a regular, ou seja, presta serviço para a Prefeitura de Belém com capacidade para 430 passageiros. A passagem para a ilha de Cotijuba é o mesmo valor dos ônibus utilizados dentro de Belém, R$ 2,20 de segunda a sábado. Aos domingos e feriados, esse valor sobe para R$ 4,40, o que é visto de forma negativa pela população que utiliza este serviço às finais de semana, outro ponto abordado na reunião. Primeiro, vou ter que ter ordem porque são vários problemas, um dos quais é muita quantidade de moto, vários menores, sem habilitação, estão fazendo esse transporte, inclusive infringindo a segurança, não dão a mínima segurança, nem para eles e nem para os passageiros. Segundo, as charretes. Essas charretes, elas não fazem um período muito longo devido aos cavalos. Esses cavalos são maltratados, muito maltratados, e não tem um trabalho para o cavalo. Então, eles sobrecarregam o animal. Então, para mim, a ordenação, essa parceria com o CTBEL, para que venha regularizar e verificar todas essas situações, não só a CTBEL, como os órgãos competentes. E agora vamos falar sobre a Receita Federal, que liberou hoje o programa do Imposto de Renda 2013, que está disponível para download na página da Receita. O envio da declaração só pode ser feito apenas a partir de 1º de março. Neste ano, o prazo de entrega vai até o dia 30 de abril e poderá ser enviada pelo Receita.net ou via disquete nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Estão obrigadas a apresentar a declaração as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 24.556,65 em 2012. E você acompanha ainda nesta edição uma conversa com o Secretário de Saúde do Pará sobre a distribuição dos médicos no Estado. Programação Marcos, 363 anos da Santa Casa de Misericórdia do Pará. E nós voltaremos ao vivo com mais informações sobre a pesquisa sobre a juventude no Pará. Daqui a pouquinho, não saia daí. Vamos falar sobre educação. Termina hoje o prazo para os candidatos que não foram pré-selecionados nas etapas anteriores do ProUni integrarem a lista de espera por vagas remanescentes. Na próxima quinta-feira, será feita a convocação da primeira chamada da lista de espera pelas instituições de ensino. Os candidatos terão uma segunda chance no dia 8 de março, quando vai ocorrer a segunda chamada. A lista pode ser preenchida no site do programa. E vamos retornar com a repórter Carolina Guimarães, que está ao vivo com o Diese Pará. A pesquisa realizada pelo Diese sobre a população jovem no estado do Pará aponta 2 milhões e 200 mil jovens no estado. Desses, apenas 1 milhão e 200 estão ocupados e o número diminui ainda mais quando se fala em trabalho com carteira assinada. Não é, Edson? Quantos jovens contribuem para a previdência social? Olha, se você vê o universo de empregados, como a gente falou no bloco anterior, em torno de 700 mil jovens. Desses que têm a carteira assinada, em torno de 300 mil. E aí, quando você vai olhar a contribuição previdenciária, você vê que pouco mais de 46% desse universo tem essa contribuição previdenciária regular. Então, um número é alarmante. Até mesmo aquele pequeno número de jovens que têm a sua cobertura, a sua carteira de trabalho assinada, infelizmente, se porventura precisarem, podem não ter acesso ao direito em função de ele estar imaginando. Agora, a gente falou também no bloco anterior com relação ao rendimento, que é um dos rendimentos mais baixos do país. Qual é esse rendimento aqui no estado do Pará? Olha, o rendimento aqui no estado do Pará, médio para esses jovens, está gerando em torno de 470 reais médio. Se você for fazer abertura por sexo, ou seja, o público masculino ganha em torno de 600 reais, e o público feminino está ali na casa dos 450 reais. E isso, perto da média da região norte, é muito baixo, que ela mesma ostenta um rendimento em torno de 610 reais. Então, nós estamos distante da média da região norte e somos aqui, salvo engano os estudos, o penúltimo nessa classificação entre os estados a título de rendimento médio para a nossa população jovem de 15 a 29 anos. Bem preocupante. Bem preocupante. Agora também, a população jovem se concentra mais nos centros urbanos. É comum aqui no estado do Pará trazer jovens dos interiores para trabalharem nas cidades como forma de dar uma oportunidade maior. Fala um pouco para a gente sobre isso. Infelizmente, a gente tem também, inclusive a visibilidade dessa informação, muito no trabalho infantil. Mas quando você faz o trabalho infantil e faz um paralelo com o público jovem, isso é muito forte. Essa cultura aqui no estado, ela é ruim. Você traz as pessoas com aquela ideia de dar uma educação melhor, dar uma oportunidade, mas na verdade, aquela criança, aquele jovem que está se deslocando do seu interior, mesmo com toda a dificuldade que ele possa ter no seio da sua família, ele vem para cá não para estudar devidamente, mas sim para trabalhar de fato no serviço doméstico, para reparar o filho dos outros. E conforme a idade vai passando, os filhos vão crescendo. Às vezes, esse jovem entra na idade adulta servindo aquela mesma família, da idade adulta passa para outra idade servindo aquela mesma família. E aí, quando já não serve mais, a gente tem casos, infelizmente, que essas pessoas são abandonadas. Então, aquela pessoa passou praticamente a vida servindo e começou ali justamente quando mais precisava ter o norte na vida que foi na questão dos seus juventudes. Então, esse pensamento, ele é muito atrasado aqui no estado e a gente tem cada vez mais brigar para que a oportunidade, ela seja dada de fato, mas naquele município, naquela localidade, através da educação, através da oportunidade de emprego, fazendo com que se proporcione a suas famílias condições de criar os seus filhos da melhor forma possível. Agora, o trabalho doméstico, ele é uma das portas de entrada dos jovens para o mercado de trabalho. Além desses, temos o comércio, a construção civil. Qual é a porta de entrada desses jovens para o mercado de trabalho e no que isso reflete na vida deles? Olha, a porta de entrada dos jovens no estado do Pará, e creio que não seja diferente no universo da região norte, é geralmente o comércio. O primeiro emprego de muitos jovens, se você for verificar, é ali pela área do comércio. Depois, você entra na área de serviços, que é muito ampla. Essa área de serviços, ela vai desde educação, saúde, lazer, instituições financeiras, e depois você tem a construção civil, que também concentra um número muito forte de jovens aí dentro. Então, comércio, serviço e construção civil, geralmente, é a porta de entrada de boa parte da nossa juventude aqui. E o que a gente espera é que, inclusive, esses setores concentrem, tragam cada vez mais jovens para oportunizar e trazer aquele mais de um milhão que ainda está fora de uma ocupação. Agora, Everson, só para a gente finalizar, que possíveis políticas públicas podem ser desenvolvidas para essa população de 15 a 29 anos aqui no estado? Olha, o Jazz, a gente não tem lá dentro do Jazz, infelizmente, uma fórmula mágica. A gente traz esses números juntamente para fazer um debate, tentar traçar uma realidade, e aí sim, prover o gestor, prover as comunidades de políticas públicas, de informação para isso. Então, a ideia é que você colhe cada vez mais a questão da educação, da capacitação técnica desse jovem para oportunizar a entrada dele no mercado de trabalho. Certamente, o jovem ocupado, trabalhando, tendo uma boa educação, uma boa capacidade técnica, certamente, ele vai ter um outro brilho em sua vida, ele vai ter outras oportunidades, e a gente não vai ter, infelizmente, tantos jovens aí caminhando para a criminalidade e, infelizmente, chegando até a óbito em muitos casos. Obrigada, Everson, por suas informações, por nos conceder essa entrevista dados em primeira mão para a TV Nazaré. É com você, Marcos. Obrigado, Caroline. O Papa Bento XVI aprovou as mudanças nas regras do conclave que vai eleger seu sucessor. Com o decreto, foi concedida aos cardeais a possibilidade de antecipar o início do conclave, caso todos estejam presentes no Vaticano. Deste modo, o conclave poderá ser iniciado antes do dia 15 de março. Para eleger o novo Papa, continuará sendo necessário que um dos nomes tenha pelo menos dois terços dos votos. As regras atuais do conclave foram estabelecidas em 1996 por João Paulo II. Cerca de 117 cardeais com menos de 80 anos de idade devem participar do conclave que será realizado na Capela Sistina, no Vaticano. Na semana passada, nós falamos sobre o estudo Demografia Médica no Brasil. Ele mostrou que os médicos preferem trabalhar nos centros urbanos. Nossa equipe de reportagem conversou com o secretário de Saúde do Pará que explicou a realidade da saúde no Estado e os setores que merecem mais investimentos. O estudo Demografia Médica no Brasil apontou que após a conquista do diploma, os grandes centros são a opção preferencial para a instalação dos médicos. De acordo com o secretário de Saúde do Estado do Pará, isso acontece por causa da própria formação do profissional. Hoje, muita gente que entra na faculdade de medicina, no segundo ano ele já vira oftalmologista. Ele só quer saber de oftalmologia, ou cirurgia, ou neurologia, ou pediatria, ou endocrinologia. Isso é muito ruim. A outra questão, o médico é formado dentro de um hospital grande que tem tudo. Ressonância magnética, tomografia, etc. E tal, ultrassom. E se alguém chega lá com uma conjuntivite, ele encaminha para o oftalmologista. Chega com dor de cabeça, ele encaminha para o neurologista. Isso cria uma situação muito complicada. Ele fica com medo de ir para um local onde ele não tem esta retaguarda. A concentração dos médicos nos grandes centros urbanos é uma realidade presente em todo o país. 70% dos médicos do Estado estão concentrados na região metropolitana de Belém. Mas o Estado conseguiu, desde 2006, com os hospitais regionais, levar médicos para os polos. Então, você tem neurocirurgião em redenção, você tem cirurgião oncológica em Santarém, você tem trauma tortopedista em todos os nossos cinco hospitais regionais. Então, nós conseguimos levar especialistas para esses locais. Nem todos os municípios paraenses possuem médico. Uma necessidade muito reclamada pela população. Segundo o secretário de Saúde, para melhorar a saúde do povo paraense, é necessário se investir cada vez mais em prevenção. 35% dos casos de câncer têm relação com alimentação. Então, se desde o início da vida a criança mamar no seio materno durante seis meses seguidos, ela tem um sistema imunológico perfeito. Dificilmente ela vai adoecer. E se adoecer, ela pode tirar isso de letra. Rapidamente ela se cura. Aí vem a questão da alimentação saudável também. Hoje, a quantidade de pessoas obesas já é muito grande. Isso tem a ver com a má alimentação. Então, são coisas que podem ser feitas pela equipe de saúde, que vai desde o agente comunitário, o técnico de enfermagem, enfermeiro, assistente social, psicólogo, enfermeiro e o médico. Os médicos municipais também devem integrar suas ações com o plano municipal de saúde. A maioria dos gestores costuma ter o médico só para fazer consultas e medicalizar as pessoas. Nós precisamos de médicos preocupados com a proteção da saúde, com a prevenção de doenças e com a promoção de saúde. E não é com remédios que vai resolver, nem exames que vai resolver isso. Então, o médico tem que estar integrado no município com o plano municipal de saúde para você evitar que as pessoas adoeçam. Porque o hospital é o último estágio, é onde a pessoa vai quando o problema já está instalado. evidentemente que exceto no caso do parto. A necessidade de médicos também se faz presente nos casos de acidentes. O trauma, o acidente, a violência, as agudizações dos casos crônicos da hipertensão e do diabético, por exemplo, o AVC, você tem que ter médico para colocar um estente, para desumir uma artéria do coração, tem que ter médico. Não existe outro profissional que possa fazer isso. Para melhorar essa realidade, o secretário de saúde aponta algumas soluções. Não há necessidade, por exemplo, de determinados municípios ter hospital. Nós estamos defendendo que em determinados locais você tem que investir maciçamente na atenção primária e ter, por exemplo, uma sala de estabilização. Que é isso? Qualquer pessoa que sofre um acidente, uma picada de cobra, uma queda de um assaizeiro, por exemplo, que frature uma perna, um braço, uma coisa, ele vai para a sala de estabilização onde tem o médico, o enfermeiro, o técnico, enfim, uma equipe mínima com todos os equipamentos necessários e aí você transporta essa pessoa de helicóptero, de avião, de barco, rapidamente para um centro onde possa ser feito o tratamento devido. Para um hospital regional, seja Santarém, Redenção, Marabá ou Belém. O que não dá é para querer instalar em todos os municípios hospitais resolutivos. Porque aí você precisa ter uma quantidade enorme de pessoas, o custo é muito alto e nem sempre você consegue resolver o problema de uma forma eficiente. Uma programação marcou neste domingo os 363 anos da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Servidores do hospital se reuniram na Praça Brasil em Belém para festejar com o público a festa de aniversário. Ao som do arraial do pavulagem, os servidores da Santa Casa do Pará comemoraram com a população os 363 anos do hospital. Foram oferecidos serviços de cidadania e orientações de saúde na Praça Brasil em Belém. Teve gente que aproveitou até para se embelezar. Fiz o teste da glicemia, tirei pressão e agora estou aqui no corte, né? Aproveitando. A programação aqui na praça marca o encerramento dos festejos de aniversário da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Na última sexta-feira os funcionários estiveram reunidos no auditório do hospital para cantar os parabéns à Santa Casa. Neste domingo as ações foram para a comunidade. A Santa Casa na verdade se confunde com a história do Pará. Então é uma tradição na assistência materno-infantil, esse coração de mãe mesmo. Então nada melhor do que comemorar junto com quem faz parte dessa história que é a população do Pará. Esta dona de casa aproveitou e trouxe a família para tirar a identidade. Aproveitei também para verificar os outros serviços que estão oferecendo. Por exemplo, pressão, verificação de pressão, já levei minha mãe, glicemia, vou falar com meu marido para ver se ele pode fazer. Muito bom. A Santa Casa é o hospital mais antigo do Pará. Hoje é o maior centro de neonatologia do Brasil. Por mês são 12 mil atendimentos, cerca de 600 partos. A enfermeira Norma viu todo esse crescimento. São 25 anos dedicados ao hospital. A Santa Casa hoje para a gente, eu digo para a gente porque a gente tem um grupo de colegas que adentraram nesse hospital por muito tempo atrás e nós temos um vínculo porque ela passou a ser a nossa segunda casa. Na realidade a gente viveu mais aí. Eu te digo assim, nesses 25 anos eu trabalho 12 horas no hospital. Ainda assim, trabalho quase que 12 horas. Então, contando em tempo, eu moro mais aqui nessa casa do que lá fora, na minha casa mesmo. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com a TV Nazaré pelo telefone 4006-9211 e indicar o que você gostaria de ver aqui no jornal. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintal